E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa P90 StatTrek Nostalgia de R$ 60,00 e dessa MP9 Hydra. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag skins e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapazes e rapazes, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu tô sentindo que eu tô com muita sorte pra ganhar muitas skins legais no CSGO.net. Então vamos que vamos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Olha só, hoje eu tô com 700 dólares e 700 bonus points pra gente ganhar muito skin da hora. E se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link tá na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que te dá 35% de bônus no seu depósito. É você clicar aqui no cenário fundos da conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SAULO e clica em adicionar fundos da conta. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajudezap, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você é utilizando o cupom SAULO de participação dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. Essa talão será sorteada no dia 1º de agosto, então ainda dá tempo de participar. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes eu utilizo o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos começar aqui então na caixa do quê? Fallen ou Cold? Fallen ou Cold? Eu vou no do Fallen, mano. Cinco vezes o Fallen porque eu tenho certeza que vai dar bom. Sei! Ah, eu tô em live. Twitch.tv barra... Gosto de... Gosto esquisito na minha boca? Eu acho que eu mordi minha boca, tá sangrando. Hum... Tá sangrando minha boca, eu acho que eu mordi. Tá, eu tô em live hoje na Twitch. Twitch.tv barra, sal, lives todos os dias e... Mordi, mano. Mais três do Fallen. Tá sangrando. Mais três do Fallenzão. E se você quiser assistir a gravação dos vídeos aqui no csgo.net, entra lá na Twitch. É twitch.tv barra, sal, lives todos os dias. Opa! Veio uma bula de esporte interessante. Veio uma bula de esporte no mínimo interessante. Vamos guardar essas skins todas que vieram pra gente fazer upgrades. Tá, estamos com 700 dólares ainda. Eu vou abrir agora. Cinco... Quatro vezes a caixa de faca. Foda-se! Será que deu bom? Caralho! Deu bom pra caramba. Olha quanto que vale essa Survival Knife. Boa! Lucramos sem dó. Sem dó. Linda, linda, linda. Agora vamos para o Upgrade. Que é aqui que a magia acontece. Ai, meu Deus do céu. O que que nós vamos fazer? Vamos começar com a skinzinha mais barata. Vamos tentar transformar 18 dólares. Tentar transformar ela em uma Huntman Ultra Violet 20%. Cruza os dedos. Deu bom pra matar. Será que hoje eu vou dar azar no aprimoramento, mano? Tomara que não, né? Porque eu no vídeo de ontem eu mitei no aprimoramento, hein? Vamos tentar agora 16 dólares virar uma luva de 132. Ah, caralho! Respeito, pai! Respeita! Tá lá! Tá lá, papito! Pai! Respeita! Respeita! Boa! Já ganhamos uma luvinha, já ganhamos uma luvinha. Ahu! Boa! Vamos lá. Agora vamos para uma USP Neonor. Para uma... Respeito, pai, mano. 10% e veio. Uma Butterfly, mano. Uma USP para uma Butterfly. Uh! Ah! Uma Alpi para uma... Gucci Gama Doppler. Ah! Deu bom. Uma... AK de 40 dólares. Uma AK de 40 dólares. Para uma... Uma Flip Fade. Eu gosto da Flip Fade. Ah, perdi. Vamos lá. Eu quero a Calçus. Quantos por cento? Pega com 10% de promoramento que vai. Tô sentindo. Ó, o Takenoshi falou para eu pegar uma skin e jogar com 10% de chance de ganhar. 10% de chance de ganhar, mano. Vamos ver, então. 10% hein, Taken. Uma Alpi de 30 dólares para uma Talon de 270. Eu achei que ia. Eu achei que ia mesmo. Vamos outra, 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 outra. 10%, 10%. Vamos que vai, vamos que vai. 10% ó. Bora. Foi. Merda. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Vamos tentar. 10%. Será que vai? Não. Aí eu já perdi dinheiro para caralho, mano. Aí eu já estou perdendo. Calma aí aqui. Vamos ter que tentar um aprimoramento mais safe agora. Um aprimoramento para lucrar. Tá ligado? Ó, 500 dólares e irá 700. Vai, para recuperar aquela grana. Ah. Teneacal. Caralho, agora foi bad. Vamos tentar recuperar ela. A gente está ripando. Fudeu. Calma aí, calma aí. Entender tudo. Tenho 340, 347 dólares ainda. 347 dólares. Vamos tentar uma carambitidotter, mano. Vamos fazer 3 tentativas de 100 dólares. Tá lá, porra! Respeita, caralho! Tá lá! Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Primeira já foi. Agora uma Pandora. Agora uma Pandora. 100 dólares na Pandora também. Vai! Por favor, por favor, por favor. Não, a Pandora não deu. 135 dólares, o que a gente tenta, mano? Essa luva aqui combina, mano. Essa luva aqui combina com a faquinha que a gente pegou. Essa luva combina. Deixa eu ver outra luva que combina. Essa luva combina. Essa luva é louca. Essa luva é louca. Vambora. Perdemos. Dá pra tentar mais, mano. Dá pra tentar mais. Vai, vai, vai. Não, para, para. É, vamos parar. Vamos parar com essa carambitidoppler. Vamos parar com essa carambitidoppler. E vamos lá na valve. Vamos abrir umas caixas na valve. E depois a gente volta pro site e vê o que a gente faz. Pode ser? Aí, mano, conseguimos vender uma esquinha aqui. Vem digita por 427 dólares no saldo. E vamos... Qual caixa, mano? A gente tem que profitar aqui na valve. World Fire. CS20. A galera tá pedindo. É, a CS20 eu gosto da caixa. Eu gosto da caixa CS20. Vou abrir a CS20, mano. Dá pra abrir 50? Não, não dá. Dá pra umas 30. Umas 30 CS20. Bora. Vamos abrir o jogo aqui, né? Por favor. Por favor, Gaben. Bora. 32 novos itens no inventário. Tá aqui. Bora. Primeira. Se vier a faca, eu faço uma live de 24 horas amanhã. Se vier a faca hoje, eu faço uma live de 24 horas. Começando, tipo, meio-dia. Terminando meio-dia do dia seguinte. Foda-se. Tá dito. Clipado. Pode, pode clipar. 24 horas de live. Bebendo igual... Uh! Pego nardas. Baladinha. Aí você apaga a luz, coloca o... É baladinha do Saulinho, mano. Então, galera, a gente abriu aí essas 30 caixas. Veio uma P90 Nostalgia e StatTrek e uma Hydra. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear essas duas skins pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa P90 de R$60,00 e nessa MP9 de... Deixa eu ver quantos reais que ela vale. R$15,00. Pra você participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag skins e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.